Oi amores, tudo bem? Gente, estou saindo com a Chloe, estou com a Chloe aqui, Camilinha tá na escola, então estou indo com a Chloe resolver algumas coisas e eu vou mostrar tudo pra vocês, por quê? Porque eu vou passar no mercado, também quero passar em uma loja, não sei se eu passo na Martins, eu só passo na Loz, e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá bom? Hoje é a segundona, o dia que eu estou gravando, estou amanhecendo a ser super feliz, e apesar de estar gripada, gente, eu gripei, por isso que minha voz tá meio estranha. Mas é isso, vamos lá comigo, tá bom? Antes de começar o vídeo, gente, vocês sabem, né, não esquece, já avalia o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não faz parte aqui da nossa família. Beijo, vamos lá! Meu compo da gripe, gente, eu fiz um chá, coloquei limão pra poder ir tomando, sabe, tipo, durante o dia, assim, quando eu tô gripada, eu sempre gosto de tomar chá, mas na gripe é uma coisa muito boa, chazinho com limão, né, então vou levar aqui e vamos lá. Olha, gente, eu peguei aqui no mercado uma caixinha de raspberry, e eu também vou pegar um queijinho desse aqui ralado, esse aqui é o que vem mais, não, eu quero esse aqui, porque isso não estraga, ó, R$2,22. Gente, vocês também pegam o carrinho pior do mercado, que tá travando, que tá, ó, ai, que carrinho horrível, duro, por quê, meu Deus, eu só pego o carrinho pior do mercado. Vou pegar também um peito de peru, esse aqui tá R$2,98, ó, ó, vou pegar um desses aqui, gente, faz tempo que eu não pego, que é o Opus, não uma caixinha pequena, às vezes a Camila quer comer esse pré-escola, enfim, vou levar um desse, acho que eu vou pegar panqueca também já, dessa daqui, ó, já é panqueca pronta. Deixa eu ver, meu, não tem essa caixona, essa é uma caixa pequena, acho que não vai ter, que é com blueberry, mas as meninas não gostam muito. Ó, então eu vou levar só esse aqui mesmo, ó. Gente, olha que lindo, esses pijamas do Aladdin, ah, não, que fofo, ó, só que esse é tamanho grande, mas é tão lindo. Gente, que lindo, só tem ele, ah, não, que coisa lindinha, vamos ver quanto é que tá essa parte de cima. Essas coleções da Disney são muito legais, tá R$14,98, gente, e pensa num tecido maravilhoso, nossa, que delícia. Ó, e tem esse aqui, os shortinhos são lindos também, ó, e tem as calças do pijama. Ah, muito fofo isso, ó, ela é curtinha, ah, meu Deus, olha a do Mickey. Gente, que coisa linda, eu adoro esse tom, e essa aqui ela é bem grande mesmo, é XL. Ah, mas é muito fofa, vamos ver aqui, isso tem, ó, a do Aladdin, ai, achei 4 a 6. Nossa, mas é grande, né, acho que é o S, não sei. Eu acho que tá um pouco, acho que é porque não pode ficar apertado também, né, pijama, mas tá lindinhos, ó, as calças. Tem esses modelos assim também, que é tipo blusinha, mais fininha, não é, dá igual aquela, né. Olha que linda, toda essa coleção da Disney. Aí essa daqui vem com uma calça de mel, de pote de mel, que é do Simple, ó, que lindo, da Minnie, com a calça xadrezinha. Ah, não, gente, é lindo demais, né. E essa daqui da Pequena Sereia, que é desse caranguejinho, que fofo. Vamos ver esse azulzinho. Esse aqui, mentira que é do Harry Potter. Gente, meu Deus do céu, eu preciso, 14,82. Gente, é do Harry Potter mesmo, só que eu acho que só tem desse tamanho, ó, que é XL. Olha que lindo, meu Deus, que sonho. Olha essa calça, socorro. Ah, não, gente, eu não tenho, eu literalmente não tenho maturidade pra essas coisas, acho que eu nunca terei, porque, sério, essas coisas assim, eu troco facilmente uma camisola sexy por um pijaminha assim, mas facilmente. Olha que lindo. Que pena, que só tem desse tamanho. Ah, esse eu queria. Deixa eu ver se tem outro. Ah, não, gente, só tem grande mesmo. Olha, gente, tem várias sandalinhas aqui pro tamanho da Chloe, a Chloe tá precisando. Na verdade, agora pro verão eu vou comprar a chinelinha assim pras duas. Eu acho que eu não sei se eu vou comprar aqui, isso aqui tanto faz, sabe? Ó, 4,98. E a delas tão certinha no pé delas, então eu vou ver se eu compro outra. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ai, que fofo, gente, de sereinha. Que coisa linda. Agora eu queria mesmo, né, nem isso. Será que vai ter, Chloe? Um sapatinho mais fechadinho pra Chloe. Ah, mas esses de plástico, assim, eu não queria desses, ó. Sabe, eu não queria plástico. E é só o que vai ter, pelo jeito. Olha esse, Chloe. Branco. Ó, gente, esse valor, 9 e pouco, 4. Ó, a Camille viu outro dia um tênis aqui, que ela ficou louca, mas não tinha o tamanho dela, nem tem mais dele. Era tipo esse, só que era rosa. R$16,98. Era mais bonito, na verdade. Ele era meio com glitter, assim. Tem uns tênizinhos. Ó, preço dos tênis, gente. R$9,98. R$10,98. Todos os tamanhos, pra criança, assim. Vários tamanhos. Eu queria, tipo, um sapatinho assim, pra Chloe. Eu vou ver se eu vou lá na Carthens, porque lá os sapatinhos são muito confortáveis. Se seu filho tem um pezinho tortinho, ou, enfim, ele se incomoda com o sapato fechado, compra na Carthens. Os sapatinhos da Carthens, gente, eles são muito confortáveis. Muito. E, pra mim, os mais desconfortáveis são os da Disney. Nossa, os sapatos da Disney são extremamente desconfortáveis. Mas olha, Chloe, que lindo esse, filha. Acho que esse vai ficar bom em você. Ah, não, mas não vai ter pro tamanho dela. Só vai ter pro tamanho da Camille. Ó, tamanho R$10,14,97. Gente, que fofo. Olha isso. Ah, não sei se a Camille vai querer, mas é lindinho. Só que não vai ter pro tamanho da Chloe. Ó. Gracinha, tênizinho. Ó, meu Deus do céu, que fofo. Que lindinho. Gente, daquela loja que a gente fabricou, sim, a gente vai lá e monta o urso. R$10,00. Nossa, a Camille vai ficar louca com isso aqui. A Camille vai ficar louca com isso. Gente, eu acho muito legal que essas lojas façam parceria com o Walmart e mandam as coisas pra cá, sabe? Então você encontra isso de forma super acessível. Acho que pro tamanho dela é o quê? R$10,00, R$11,00 e R$12,00. Acho que nem vai ter tamanho R$10,00. Ai, isso é tão fofinho. Que lindo. Gente, eu nem falei pra vocês. Aqui não tinha provador. Agora eles estão mudando tudo, ó. Ali tem provador agora. Dá pra experimentar as coisas. Eu nunca tinha experimentado. Eu sempre levava e se não serve, você pode trazer e trocar. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu sei que pode. Mas agora o comprovador, né? Dá pra experimentar antes de levar. Gente, dá pra agitar, ó. Essas camisetinhas é R$1,68. E elas são muito boazinhas. Eu tenho algumas delas. Elas são, nossa, uma delicinha. Pode ter assim um monte, sabe? Elas cinzas. Elas cinzas eu nunca acho assim. Eu achei as cinzas aqui. Tem azul. Azul eu tenho. E são, nossa, super confortáveis. Bom, gente, nós entramos aqui no March. Eu já tô de olho aqui, ó, nas blusinhas. Vamos ver o que que tem por aqui, né? Eu gosto muito desses modelos, mas dá uma olhada. Às vezes tem uma coisa legal aqui no meio. Vamos ver quanto é que tá? Mais ou menos. Essa daqui tá R$16,00. Depende muito, né? Do modelo de blusinha, ó. R$16,00. Eu não gosto assim, nem assim. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante, gente. Deixa eu ver essa camisetinha de listra. Adoro listra. Essa aqui é da Polo. Ó, é uma gracinha. Nossa, o tecido dela é maravilhoso. Só que eu acho que ela é um pouco grande. R$16,99. É um M grandinho, sabe? Ela fica um pouco folgada. Mas é bonitinho, né? Minha mania de usar coisa colando pra quê, né? Um pouco folgadinha mesmo, ó. R$16,00. R$16,00. É, meu amor. Quantas roupas, né? Vamos escolher com a mamãe, vamos? Hum? Escolher com a mamãe. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que presta aqui. O gosto da mamãe. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Engraçado. Como a gente muda, né? Assim, depois que a gente vai resgatando nossa autoestima. Há um tempo atrás, eu só usaria a blusa assim, ó. Mais assim, mais senhorinha, sabe? Mais confortadinha. Mais comportadinha, não. Mais senhorinha, assim. E hoje, eu já me permito, assim, tipo, usar o que eu realmente gosto, sabe? As camisetinhas mais divertidas. Umas coisas, assim, que eu acho legal. Deixa eu ver se eu acho aqui algum modelo de camisetinha pra mostrar pra vocês. Ó. Esse modelo aqui eu achei lindo, por exemplo. Esse aqui eu já quero. Ai, que linda, gente. Eu quero essa. Só que essa aqui é tamanho S. Mas é um pé até grande, né? Eu acho que serve. Deixa eu ver. Quanto é que tá? 12,99. Socorro. Eu quero essa blusa. Olha que coisa ali. Ih, entendeu? Tipo, antes eu não me permitia muito. Apesar de que esse modelo até que eu usaria antes também. Ai, eu amei essa. Acho que eu vou levar essa. Vou pôr aqui. Vamos ver o que a gente acha. Que é tamanho S. Mas às vezes tem uns P grande. Maiorzinho. Parece M. Ai, que fofo. Tipo isso, sabe? Eu adoro coisinhas assim. Vamos ver se eu acho aqui uns tamanhinhos também. Ó, desse lado aqui acho que é índia, gente. Tá acilando. Ai, gente, de bananinha. Que bonitinha, gente. De bananinha. Que fofa. 9,99. Eu não gosto disso. Ui. O que que eu fui tirar, meu Deus? Hum, que fofo aqui, gente. Vamos ver. Olha, de abacaxizinho. Que lindo. 7,99. Olha essa, gente. Da Marvel. 9,99. Que lindinha. Essa é a minha cara. Nossa senhora. Adoro essas coisas assim. Vocês até perguntam já que eu compro minhas camisetinhas, né? Eu tenho camisetinha da Star Wars. Eu tenho camisetinha do Laranja Mecânica. Tenho do... Ai, tem as camisetinhas do Tarantino. E tipo, eu compro na internet. Às vezes eu compro assim quando eu encontro. Uma coisa legal eu levo. As do Tarantino eu comprei na AliExpress, gente. Elas têm uma qualidade maravilhosa. Eu comprei duas do Tarantino na AliExpress. Olha que linda essa aqui. Não é camisetinha e tal. É um pouquinho formal assim. Mas é tão linda. 16 dólares. Nossa, eu gostei. A cinturadinha. Uma coisa meio oriental. Sei lá. Bonita. Diferente. Eu gosto de listra também. Vocês acreditam? Adoro listra. Olha de bolinha. Que fofa. Ai, que gracinha, gente. Nossa, adorando esses modelinhos. E ela amarra aqui, ó. Ela tem todo um charminho. Essa aqui é tamanho M. Só que a branca eu já vou levar de cacto. Então, nesse lado, gente, ó. Tem pretinha assim. Essa de listrinha com vermelho. Tá linda também, ó. Ai, com uma calça, gente. Um shortinho. Vai ficar muito linda. Eu adoro esse tom também. Acho tão bonito. Básico assim, ó. Adoro. Deixa eu ver aqui. Ai, olha de melancinha. Que fofa. Ai, gente. De pug. Que coisa fofa, cara. Essa é tamanho M, ó. Que lindinha também. Então, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Se tem mais alguma que interessante. Acho que não. Ó, nas camisetinhas. Sabe? Acho que essa é a mais legalzinha. Ai, gente. A tia... Não, é M de pug também. É. De melancinha. Tem... Da Leves. Ó. Leves. Tamanho M. Só que o camisetinho veio a feia, ó. Um negocinho... Nossa Senhora. Parece que é de má qualidade. Coisa horrível. Ó, tem outra Leves aqui também. Assim. Essa é legal. Só que essa tia fica grande. Ela é muito... Ela é muito larga. Olha tudo pra essa blusa maravilhosa. Que blusa linda. Olha que fofa. Ai, meu Deus. Por que que eu amo tanto essas coisas? Que coisa linda. Socorro. Adorei essa também. Gente, eu achei a M dessa blusinha de cacto. Eu não uso ela assim, fechadinha até em cima, né? Na verdade, eu acho que eu ia amarrar aqui pra ficar mais acenturadinha. Usar com uma calça. Mas pouquíssima coisa maior. Tipo, eu não tenho tanta diferença, sabe? Eu vou pegar essa. Que essa aqui eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Vai ficar mais confortávelzinha, sabe? Então, levarei. Vamos ver aqui. Ah, tem tudo a mesma coisa, ó. Ai, meu Deus. Socorro. De flamingo. Olha que linda. Essa aqui tá 12. Ai, não, gente. Que amor. Eu quero essa. Ah, não. Eu quero essa. Olha que lindinha. De manguinha. Dá até pro verão agora. Porque ela é bem fininha, ó. Dá pra ver até o outro lado. Maravilhosa. Acho que eu vou levar essa também. Ai, gente. Mas eu vou falar. Olha que blusa linda, amarela. Ó. Isso aqui. Sem você abotoar lá em cima, né? Não abotoando lá em cima. Deixando mais abertinho. E amarradinho aqui, ó. Ela vai ficar acenturada com uma calça coladinha. A cintura alta. Vai ficar linda. Ai, eu adorei essa também. Nossa, acho que eu vou levar essa. A louca. Quer levar todas. R$16,99. Nossa, eu amei essa, gente. Eu amei. Acho que eu vou levar essa. Eu não tô resistindo. Eu vou levar. Fui. Vai pro carrinho. Fiquei apaixonada por essa camisa. Hoje eu tô bem atrás de camisa, né? Mas é porque eu nunca uso ela assim solta. Eu uso ela por dentro, assim, folgadinha com a calça cintura alta pra deixar bem acenturado. Ou eu amarro ali na cintura e fica bem acenturadinha. Só que ela, por mais que ela seja fininha, ela tem uma manga. Isso aqui me incomoda. Eu não usar isso aqui no verão. E a gente tá entrando no verão. Mas ela é muito linda, gente. Olha isso. E ela é um S grande. Ela é um M. Um M grande, sabe? R$16,99. Meu Deus, eu tô apaixonada por isso. O que fazer? Gente, ela é muito linda. Olha isso. Ai, meu Deus. Que linda. Acho que eu quero, hein? Ai, meu Deus. Leva ou não leva? Ai, meu Deus. Fui, foi pro carrinho. Cheguei na parte de makes aqui. Tem muita coisa. Porque ontem foi dia das mães. Então hoje tem... Eles sempre lotam esses mercados, essas lojas de coisas pro dia das mães. Olha só isso aqui, gente. É um... Ai, meu Deus do céu. É uma base com proteção solar da MAC. Tá R$14,99. Isso daqui é uma paleta de contorno em pó. Eu adoro. Eu prefiro mil vezes do que essa daqui, por exemplo. Ó, da Anastasia. É um creme. Isso aqui me dá uma olhacidade no meu rosto. Eu não gosto. Eu prefiro em pó. Assim, ó. E essa aqui tá R$14,99. Você não vê qual é que tá essa, Anastasia? Essa aqui tá R$19,00. Deixa eu ver. Gente, da Gucci. O que que é isso, meu Deus? Um pó. Um pó é uns R$45,00. Eu vou dar uma olhada na internet. Deixa eu ver qual que é o tom desse pó. E tá R$34,00. Vou até dar uma olhadinha pra ver. Aqui, gente, tem o da Laura, do Mac Jacobs, da Bug Brown, Becca. Gente, tem muita coisa hoje. Meu Deus, tem coisa demais. Dei uma olhadinha na internet. É o meu tom certinho. E esse pó, ele é tipo caríssimo. É, gente. Ó, tem bastante coisa aqui também da Too Faced. Tem essa paletinha. Eu até comprei esses dias uma dessa. Tem uma aqui da Naked que eu comprei também, da Urban Decay. Maravilhosa. Tem Becca. Ela é em parceria com a Cree. Deixa eu ver qual que é o nome dessa mulher. Meu Deus. Creece. Não sei quem é. Mas, enfim. Ó, essa daqui que eu comprei. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Assim, os preços, né? Ó, essa paletinha aqui tá R$22,00. Essa aqui da Urban Decay tá R$24,00. E essa da Becca tá R$19,90. Olha que linda essas tigelinhas. Eu acho que essa daqui é pra sorvete, ó. Que fofa, gente. Mas tem umas dessa que vai no forno. Eu não sei se essa aqui vai. Deixa eu ver o que fala. Eu usava no micro-ondas. Muito legal. Ó, lindas, né? Deixa eu ver quanto é que tá. R$9,99 o kit. Ai, gente, é muito fofo. Dá vontade de decorar a casa assim, ó. Pra cada ocasião. Tão lindo que é, gente. Vocês querem. Chloe já achou aqui a parte de quê? Chloe? De comidinhas, né? Ó, esse aqui são caramels. R$2,49. Escuta, alguém chamou meu nome. Acho que não. Aqui tem... Olha, Chloe. Ai, Jelly Belly. A Camila não gosta de ser que nem eu. Não tô muito fofo, não. R$4,99. Essas aqui são balinhas de como. R$2,99. Essas tipo balinha fina. Que bonitinho, gente. Olha. 20 guardanapos. R$2,99. Esse daqui é do menorzinho, ó. Ai, que lindo. R$2,49. Eu acho muito fofo essas coisas assim pra eventos. R$2,00 isso. Ai, tem até de unicórnio. Unicórnio de coelhinho. Que foi da Páscoa, né? R$2,00. Olha que fofo, gente. Olha que coisa linda esses ventiladores. Gente, que coisa mais retrô. Mais fofinha, ó. Nesse tom rosinha, pastel, ó. Tem um azul também. R$24,99. Gente, que coisa linda. Nossa, tô apaixonada por isso. Tem algumas plantinhas assim, ó. Eu acho lindo esses vasinhos, ó. R$7,99. Pra enfeite. Tem de todo jeito, ó. Compridas. Nossa, eu sou apaixonada por essa parte, gente. De jardinagem. De decoração de casa mesmo. Lindo, mais fofinho isso aqui. Olha que coisa linda. Gente, isso é muito lindo. R$12,99. Que fofo. Gente, eu acho que a gente já vai embora, viu? Já peguei aqui algumas coisinhas. Tem que ir pra casa. Daqui a pouco eu já estou com a amiga da escola. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar aqui o que eu vou levar. E eu mostro pra vocês quando chegar lá em casa, tá bom? Bom, amores. Olha só. Cheguei em casa. E eu trouxe essas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Essas daqui foram umas blusinhas que eu peguei lá no Walmart. Vocês viram, né? Essa daqui, ó. Ela foi só um zolinho. E, gente, muito barata. Essa cor, assim, cor nude. Aí eu trouxe também essa daqui. Essa daqui foi R$3,00 e pouquinha. E ela é lindinha, assim, ó. Eu trouxe tamanho grande porque ela tem um tecidinho mais apertadinho, sabe? Só que a mesma assim ela ficou grandinha em mim. Mas não tem problema. Aí trouxe essa daqui cinza, daquela de R$1,00. E dessa daqui também cinza dessa. Igual a essa daqui, tá? Então foi bem baratinha. Essas daqui no Walmart. Blusa básica. Aí, antes disso, deixa eu mostrar as roupas, né? Eu trouxe essa blusa que vocês viram. Linda demais, gente. Que a barra aqui ficou maravilhosa. E ela é tamanho P. E ela ficou até folgadinha. Nossa, ela ficou ótima. E essa daqui eu achei o tamanho M. Eu ia trazer o P. E aí a diferença era, tipo, quase nada. Porque as duas são folgadas, tá vendo? E eu até meio que fiquei assim depois de não ter trago o P, gente. Porque ela é grandinha. Só que aí eu experimentei. E eu vou usar ela abertinha assim, tipo, amarradinha na cintura. Que aí ela vai ficar assim, acinturadinha. Eu posso pôr com uma calça alta, sabe? Vai ficar bem bonita. Enfim, eu adorei. E essa daqui acho que foi 12. Deixa eu ver quanto é que foi. Eu ia trazer mais aquelas lá. Só que eu achei que era muito, sabe? Falei, não, vou levar só essas aqui mesmo. Enfim, uma foi 12. A outra foi 16, se eu não tô enganada. Essas daqui foi baratinhas, vocês viram. Um dólar e três. E eu trouxe... Gente, eu não acreditei. Eu só trouxe esse pó. Por quê? Porque ele é exatamente o meu tom. Eu vou até mostrar pra vocês como é que tá o meu pó. Porque eu tava precisando... Eu uso esse pó aqui, gente, da Cat Bondi. Eu adoro. E ele tá, ó... Olha isso, gente. Acabou meu pó. Eu até comprei outro da Cat Bondi. Que eu achei lá na Marchos também por 10 dólares. Porque esse pó também é tipo 50 dólares. E eu paguei 10. Só que ele é um pouco mais escuro que a minha pele. Então eu só vou poder usar ele no verão. Que é quando eu pego um pouquinho mais de sol, sabe? Esse daqui é a cor exata da minha pele. Gente, isso aqui é muito luxo, sério. É a 0,45. Aí eu procurei lá na internet. Tipo, é a minha cor, assim. Eu fiquei chocada. Porque só tinha ele no meu tom. E tipo, gente, olha que luxo. Vem assim no saquinho, né? Essas coisas assim mais de luxo. Vem muito arrumadinho. Isso aqui é porque eu já peguei. Tô todo cheio de digital. Mas, ó... Ele é lindo. Olha o tom 0,45. Deixa eu tentar abrir aqui. Tem tipo um imã. E, enfim... É bem facinho de abrir. Gente, olha que lindo. Dá até dó de usar. Que tom lindinho, ó. Lindo, lindo. Aí aqui ele abre essa parte. Enfim... Ai, meu Deus do céu. Vou estragar meu pão. Enfim, ó. Ele abre aqui. Ó. E aí aqui ele tem a esponjinha, né? E foi 35, gente. O preço dele, como eu falei pra vocês, é 60, 70 dólares. Então, tava super em conta. E essas foram as minhas comprinhas, então, gente. Nos lugares que eu fui, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam. Já deixa o like de vocês aqui. Isso me ajuda muito no engajamento do canal. E, principalmente, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, já deixa o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, pra fazer parte da nossa família. Beijo! Até os próximos vídeos. Bye!